Inclusive o Troirro, que gravou uma aula pro seu MBA, né, ele comentou sobre um estudo do Banco Mundial, falando que em 2050 o mundo deve chegar a 10 bilhões de pessoas. Hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas, então seria um acréscimo líquido na população mundial de 2 bilhões de pessoas. E aí são 2 bilhões de pessoas que vão demandar mais produtos, mais moradia, mais comida, enfim, né. E aí, na nossa conversa contra o Troirro, foi bacana, só que eu queria que você trouxesse uma visão de como o Brasil, ele pode se aproveitar ao longo dessas próximas décadas, desse acréscimo populacional, pra gente surfar em termos de crescimento, de aumento da qualidade de vida das pessoas, e aumento da renda da população, como que o Brasil consegue se posicionar bem pra esse movimento de crescimento populacional nas próximas décadas. Bom, a demografia é um fator decisivo na trajetória das nações. Demografia é um deles, o outro extraordinariamente importante são as tecnologias, e um terceiro que, lamentavelmente, no momento, para os próximos anos, será bastante desfavorável, é a geopolítica. Então, vamos começar pela demografia, desse ponto de vista, o Brasil está extraordinariamente bem posicionado, porque esses aumentos populacionais significam uma demanda imensa, como a demografia dos países mais avançados é perversa, à exceção dos Estados Unidos, os países mais avançados, por exemplo, a Europa tem uma demografia perversa, está descendo, a população está descendo, está declinando a população, tanto que eles recebem imigrantes para compensar justamente essa queda. De um lado, tem os imigrantes saindo de regiões pobres, norte da África, leste europeu, entrando na Europa, e para compensar esse declínio populacional orgânico, endógeno, que eles têm. Então, da mesma forma que alguns países ricos, como a Europa, os países europeus, estão com a população declinante, países pobres, como a África, os países que estão na África, tem a população ascendente, porque chegou a saúde, chegou vacina, chegaram cuidados básicos, remédios, e então as doenças são mitigadas, a taxa de mortalidade declina, a taxa de natalidade com mais recursos chegando também aumenta, então são países pobres que vão avançar muito e vão precisar de alimentos. Então, e aí você tem também um país que está crescendo muito, e que tem uma população que acaba de superar a da China, por exemplo, que é a Índia. A população da Índia está crescendo, a economia da Índia está crescendo, então é mais gente e mais gente com mais recursos. E tudo isso se transforma em alimentos. Queremos mais alimentação, mais e melhor. Alimentação maior, mais quantidade e melhor qualidade. Proteínas. Então, tudo isso é, digamos assim, um sinal verde para o avanço do agro-brasileiro, do setor agrícola brasileiro. O Brasil é um campeão. Está sempre na lista de primeiro ou segundo maior produtor dos principais produtos agrícolas. Tem um dinamismo extraordinário, que é uma vantagem comparativa natural. Porque não foi com muita ajuda de governos, não. Foi justamente porque, talvez até porque os governos não chegassem lá. Com os impostos, com as regulamentações, com o excesso de obstáculos. Justamente a empregabilidade no campo. Então, houve sempre um apoio de crédito. Mas também esse crédito era normalmente dirigido a grandes empresas que bancavam riscos. Nós fizemos um esforço grande de democratização do crédito em geral e, particularmente, agrícola também. Mas, então, essa primeira grande, digamos assim, variável importante, que é a demografia, ela ajuda o Brasil, sim. Ela ajuda o Brasil. A população vai crescer. São, efetivamente, esses 2 bilhões que estão previstos nesses estudos. E isso é um aumento de 25% na população mundial. Sendo, particularmente, esse aumento nos países, justamente, nas populações que eram mais frágeis, mais vulneráveis. E que vão se alimentar mais e melhor. Isso tudo é um sinal interessante para o Brasil. Além disso, tem países com uma dinâmica forte, como a Índia, que está enriquecendo. E também precisa comer mais e melhor. E os dois grandes gigantes da produção agrícola mundial são os Estados Unidos e o Brasil. As demais áreas, mesmo os Estados Unidos, são importadores líquidos. A Eurásia é importadora líquida. Então, apesar de haver produção de grãos na Ucrânia, por exemplo, a região como um todo precisa de superar de excedentes agrícolas. A China, da mesma forma. A China também produz bastante, mas é importadora líquida de alimentos. Então, essa é uma grande variável que vem a favor da nossa agricultura. Agora, tem uma segunda grande variável, que é a tecnologia. E a tecnologia penetrou, primeiro, nos setores industriais. Então, era natural você automatizar a fabricação de automóveis, fabricação de geladeiras. Quer dizer, na fábrica o ambiente é controlado, você aplica aquela tecnologia e você reproduz processos produtivos mecanicamente, até substituir mão de obra, etc. Então, o primeiro lugar onde as tecnologias penetraram foi justamente nas indústrias. Logo depois, elas começaram a se estender para a economia de serviços. Toda essa economia digital nossa, por exemplo, está virando uma economia digitalizada de serviços. Ela também agora começa a penetrar na agricultura. O mais interessante é que, desde a fabricação de fertilizantes até o uso de drones para aplicar fertilizantes na terra, para fazer a semeadura, para fazer o controle de pragas e doenças, para colher, quer dizer, cada vez mais intensos os usos de tecnologias, aumentando dramaticamente a produtividade agrícola. Então, esse é um fator também extraordinariamente favorável. O Brasil consegue aumentar bastante a produção em terras que eram consideradas já degradadas, em terras que são praticamente abandonadas por esse uso agrícola. E nós podemos recuperar isso rapidamente usando fertilizantes nitrogenados, usando toda uma revolução tecnológica que está acontecendo de transição energética. O mundo vai em direção a uma descarbonização produtiva. Então, eu sei, porque inclusive nós acabamos de montar uma empresa disso, fazendo justamente esses investimentos em descarbonização produtiva. E isso vai desde semeadura, fertilizantes, esses controles, esses processos de software as a service, quer dizer, como usar esses processos todos rotinizados para criar rotinas tecnológicas que aumentem a produtividade agrícola. Então, eu estou observando isso de muito de perto e o impacto vai ser extraordinário. É um fator bastante favorável no caso da tecnologia. E um terceiro fator que está jogando um papel decisivo no momento é justamente a geopolítica. Toda vez que há um grande choque, tem sempre esses ditados populares, quando não quer, dois não brigam. Eu criaria um ditado agora que seria o seguinte, quando dois brigam, o que leva vantagem é o terceiro. É o que não brigou.